Senhor, senhora, nesse momento damos início a mais um vídeo. Essa semana já tive a oportunidade de ler nos comentários que eu sou um chato. Eu já tive a oportunidade de ler que a minha voz parece com a do Marcelo Rezende. Que por acaso está morto e eu ainda não estou. Eu ouvi, aliás, eu li alguém dizendo para eu aprender a falar. Nessa altura da minha vida, eu não sei se aprendo a falar. O que eu posso fazer é gravar esses vídeos. Vídeos esses que alternam pessoas que escrevem. É muito rápido. É muito lento. É muito grande. É muito curto. Gente, de verdade, não dá para agradar todo mundo. Hoje o que a gente vai fazer é uma loucura. Eu até falei em um outro vídeo. Se não der certo, é só eu não postar o vídeo. A moça tem essa sandália número 37. Provavelmente ela ganhou a sandália número 37. Sabe o que ela quer? Que transforme em número 35. Sabe o que é o número 35 aqui dentro desse 37? Exatamente essa parte compreendida pela parte costurada. Certo? E essa daqui é costurada de verdade. O que a gente vai fazer, o que a gente vai tentar fazer é o seguinte. Cortar, vai sumir essa parte costurada. Vai virar número 35. Então a primeira coisa que a gente... Aliás, daqui a pouco o que eu vou fazer é o seguinte. Tentar agradar gregos e troianos? Não, isso é bobagem. A gente está aqui fazendo um esforço. Sabe? A gente pega essa filmadora. Ela teve um custo. A gente pega um tempo. Tempo é dinheiro. Time is money. A gente pega e faz de graça esses ensinamentos. Lógico que vale a pena pelas pessoas que gostam. Eu... Pô, eu sinto muito. Eu faço por quem gosta. Por quem quer. Por quem... Enfim. E sai de graça pra você. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a ver. Tá bom? Isso não é malcriação. Pelo contrário. Sabe? Tem um monte de gente que ensina a pintar a unha, a cozinhar, um monte de coisa. E as pessoas, algumas, agradecem dizendo... É lógico. Eu mesmo peço. Se inscreva. Mande elogio. Opa, elogio é bom. E mande também... Crítica. Agora... A sua mão é feia. Isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica do trabalho. Daqui a pouco eu vou acelerar a imagem. Porque isso daqui leva um certo tempo. Estamos aquecendo aqui a cola. Pra começar a tirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, agora finalizando esse vídeo, já vou dizendo, se você quer vir fazer o curso, é, sabe, é cursosapateiro.com.br. Agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva Se você já é inscrito, curta Se não curtiu também, diga lá É aquela coisa Nesse vídeo, por exemplo, não pode reclamar da minha voz Minha voz é a que eu tenho Quanto a minha chatice, teve quem disse que eu seja chato Provavelmente por preconceito, porque ninguém me conhece Aqui eu estou só oferecendo gratuitamente Essas experiências que você nem precisa Nem precisa assistir, verdade seja dita Aqui nós tínhamos um par de sandálias número 37 Agora elas são, ó Número 35 Isso daqui é uma fita métrica de sapateiro Isso daqui quando Sapateiro, 80 pontos Ou seja, dá pra você fazer um sapato de até número 80 Essa ela é utilizada pra fabricar sapatos Mas tá aqui A cliente, eu sugiro a ela que fique satisfeita Nós vamos pintar a borda aqui Pra ficar como era anterior Mas Tá aí Tá ok? Continua assistindo Continua vendo Quem sabe melhora Continua mandando sua crítica Seu elogio Aliás, mais uma vez Adriano Carioca O Julio É Julio, é Julio, não me lembro Obrigado, muito obrigado mesmo Ao Osmar Da Sergipana Lá em Salvador Ele Ver nossos vídeos Eu também vejo os dele Nem sempre Tenho aquela oportunidade de comentar Osmar Mas Sempre que Puder Sei lá Um abraço pra todo mundo que gosta Dessa Oferta gratuita que a gente faz Tá bom? Tchau, tchau Olá Que bom que você calçou E aí O que você achou? Adorei Tá aqui Cobindo o meu pé Manteve todas as linhas que eu gostaria E eu adorei Ficou a coisa mais linda Então você que tá aí assistindo Você chegou até agora Se você não se inscreveu Isso é mais do que motivo pra você se inscrever Tem as pessoas que não gostam Mas Sabe A cliente O cliente A pessoa Pra quem a gente faz o serviço Esse deve gostar Então Terminado Tchau Um abraço pra vocês Tchau, tchau